E aí, Santa Catarina, como é que estão as coisas por aí? Quem vós fala, DJ Celso, subindo? Terceiro Feste Car, o chão vai tremer! Realização Clube Aliados E esse ano tem Campeonato Brasileiro de Som Automotivo, Dani Rebaixados e Show com o Papai! Responsável pelas medições do Campeonato MTM Brasil! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Terceiro Feste Car Domingo, dia 21 de janeiro, em Nova Itaberaba No encerramento da festa, Show com o DJ Celso! Everybody sing a song in the world Push the rhythm sing a song And come on, and come on Everybody sing a song La 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 la, la 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 la, la la Everybody sing a song La 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 la, la la la, la la Everybody sing a song in the world Push the rhythm and sing a song And come on, and come on Everybody sing a song La la la, la 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 Everybody sing the rhythm and sing a song La la la, la la la, la la Everybody sing a song La la, la la la, everybody sing a song La la la, la la la, la la, la la Everybody sing a song La la la, la la la, la la, la la Everybody sing a song Aliados, clubes de som automotivo e dummy Apresenta o terceiro Fast Car Em nova canela People jumping on the dance floor Let me hear you Do you wanna body? Do you wanna body? DJ bumping to the beat Now let me hear you Do you wanna body? Do you wanna body? And everybody dance the night away Into a rhythm that will never end Music is the reason Let me tell you Atenção Santa Catarina Em janeiro então Oeste de Santa Catarina vai tremer É o terceiro Fast Car Campeonato de Som Automotivo MTM Brasil esse ano MTM Brasil Grande entidade Com 10 anos de sucesso Reconhecida internacionalmente Ave Maria Pelé ação Em janeiro Eu passo a passo Em janeiro Em janeiro Eu passo a passo Em janeiro Em janeiro Em janeiro Eu passo a passo U En janeiro Quero Em janeiro Eu passo a passo No, 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 encerramento na festa No, 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 encerramento na festa Show com o DJ Celso De dia 21 de janeiro Em Nova Icabinaba T-T-T-T-T-T-T-T-T Sino Ferticar T-T-T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T I know you like me I know you do That's why whenever I come around She's all over you And I know you want it It's easy to see And in the back of your mind I know you should be fucking with me Don't you wish your girlfriend wasn't hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? I hate the feeling Leave it alone Cause if it ain't love It just ain't enough to leave a happy home Let's keep it friendly You have to play fair See I don't care But I know she ain't gonna want to share Oh 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 Okay Don't you wish your girlfriend was a hot like me? Oh Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me Don't you? Don't you, baby? Don't you? All right Same Don't you wish your girlfriend wasn't wrong like me? Wrong Don't you wish your girlfriend wasn't fun like me? They don't Don't you? Okay Aliados Clube de Som Automotivo Itani Apresentam Terceiro Ferticard Campeonato de Som Automotivo MTM Brasil Campeonato de Som Automotivo MTM Brasil Vai ser no Campo Municipal de Nova Itaberaba Prepare o seu coração galera E no dia 6 de maio a festa continua na EFAP Aliados juntamente com o DJ Celso vão promover aí o evento do ano Um dos eventos, um dos maiores eventos do Oeste Gravação do DVD do DJ Celso na área verde da EFAP Dia 6 de maio hein galera Vai preparando, vai organizando a sua galera Porque o vício vai pegar Terceiro Ferticard Dia 21 de Janeiro DJ Celso ao vivo e a todo mundo I wanna be your woman Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ser no campo municipal, prepare seu coração e prepare também a sua máquina e vá curtir esse super evento. A mulherada vai dançar, a mulherada vai rebolar, tem cerveja gelada, tem gente bonita e tem a MTM Brasil. Pela primeira vez em Santa Catarina, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. MTM Brasil pela primeira vez em Santa Catarina e MTM Brasil, galera. Tem os grandes patrocínios aí no Brasil da Banda Audio Parts, MSGZ-R, Baterias Impactes Goodia e a Revista Car Stereo Tidal. A todos os apaixonados que estão aí curtindo o CD do Aliados Essa é pra quem tá com o coração batendo mais forte aí Quem quer beijar na boca, levante a mão Joga a mão pro céu aí, faz barulho Aqui os decibéis são reais Quem será que vai vencer, hein? All I know, wishing all my feelings was wrong I gave my best to do Disconceible, fast God Fighting one last cry, one last cry Before I leave it all behind I've gotta put you out of my mind This time, stop leaving a lie I guess I know, tonight is my body Aliados, Clube de Sol Automotivo e Tami apresentam I was here, you knew you were there Guess we never could agree While the sun shines on you I need some more to rain on me Still, I say, oh, I'm alone Wishing all my feelings was wrong I've gotta get over you Nothing for me to do But I have one last cry, one last cry Before I leave it all behind I've gotta put you out of my mind This time, stop leaving a lie I guess I'm young Tonight is my body Quem tá preparado pro racha, chega aí, chega aí Quero ver agora Aí parceiro, te apresento a máquina Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão Que a onda agora é, é curtir o racha de som A onda agora quer curtir o racha de som? É aí, vai encarar? Meu som é um problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, vou tremer com o racha de mão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mãe Esquecendo o Vertica Se o meu irmão não presta, para de chorar Irregula ele então E saia dessa onda de zoar de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão Su, 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 ele tá de abelhão Su, 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 nem aguentou racha de som Su, 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 ele tá de abelhão Su, 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 nem aguentou racha de som Chegou tirando onda E aí, e aí, e aí Achando ser o bom Vai encarar Quando me deparei Su, 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 su do abelhão Su, 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 ele tá de abelhão Su, 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 nem aguentou racha de som Su, 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 ele tá de abelhão Nem aguentou racha de som É, se seu som não presta Para de chorar Encosta aí Que aqui o sistema é bruto Aqui a concorrência chora Quem, 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 quem Quem gosta de fazer fumaça Descubrindo o Verticar Cadê o isqueiro, isqueiro Do mundo Dia 21 de janeiro Smoke DVD Cadê o isqueiro, isqueiro Em Nova Iberaba Yes No encerramento da festa Show com o DJ Celso DJ Celso Ao vivo E a todo volume Olha a dança da Patricinha Música nova aí galera Todos falam que sou Patricinha Mas estou na minha Não vou nem ligar Só porque ando de sainha Toda pintadinha Pra você notar Gosto daquela dancinha De jogar bundinha Pra lá e pra cá Agora vem comigo galera Espera que a Patricinha Vai te ensinar Joga a bundinha pra lá Joga a bundinha pra cá É a dança da Patricinha Se liga na minha Você vai gostar Joga a bundinha pra lá Joga a bundinha pra cá É a dança da Patricinha Se liga na minha Você vai gostar Esquecendo o Vesca Se quem quiser falar Eu não vou nem ligar Aliado Aliados Dança da Patricinha Venho praticar Dia, dia, dia Vem de janeiro Joga a bundinha pra lá Joga a bundinha pra cá É a dança da Patricinha Se liga na minha Você vai gostar Joga a bundinha pra lá Joga a bundinha pra cá É a dança da Patricinha Se liga na minha Você vai gostar Joga a bundinha pra cá Joga a bundinha pra cá Você vai gostar Tchau, tchau Olha a cara da concorrência Sai da frente, seus manés TEC 3º FETE Car Dia, 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 dia 21 de janeiro Cã, 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 cã Na tradição automotivo MDM VACIOS No encerramento da festa, show com o DJ Celso. DJ Celso, ao vivo e a todo o goleiro. Hoje eu vou beijar. Chega e fala pra ela assim, ó. Hoje eu vou beijar você. Hoje eu vou beijar você. Hoje eu vou beijar você. É o seguinte, moçada. Além de DJ Celso, tem a grande atração aí. Presença confirmada do Corsa Show da MXR. O campeão brasileiro vai tá lá, hein? As amantes gritam, as solteiras gritam, as fiéis gritam. As amantes gritam, as solteiras gritam. As fiéis gritam. Coringa e Santanado vem chegando na parada. Jogando a mão pro alto, sei que o geral tá gostando. E quem se identifica, por favor, já vem gritando assim. As amantes gritam. As solteiras gritam. As fiéis gritam. As amantes gritam. As solteiras gritam. As fiéis gritam. DJ Celso, ao vivo e a todo o volume. Moçada apaixonada vai também, hein? Pessoal do Paraná, Rio Grande do Sul, hein? Moçada vai longe, hein? Aliados, a equipe que faz eventos pro seu carro vir e fazer a festa. É, aqui a festa é o seu carro, viu? Vai ser no Campo Municipal de Nova Itaberaba. Prepare-se, vamos organizar a parada aí. Mandando uma mensagem, um 2007 muito feliz pra todo mundo aí, hein, galera? Um Feliz Natal também, por que não? A gente tá gravando esse CD aqui no início de dezembro. Cinco horas da manhã pra variar, né, DJ? Aqui trabalha! Por que não me conta com você, não tenho um amigo meu que fazASE. A gente tá tocando aí a frequência do pancadão, viu, galera? Essa é aquela frequência seca, o pancadão. Mas além do pancadão, vai ter trio também, vai ter SPL, vai ter o som interno também. O fax aqui tá mais grande que esperança de poebre, senhor. Grande o fax, hein, alemão? Abraço especial a galera das lojas da região do Oeste que instala a Son Itani, que com certeza não pode perder a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Vai tá todo mundo lá dia 21 de janeiro. E também são parceiros aí do DVD do DJ Celso, aliados juntamente com o DJ Celso, promove o grande evento aí, galera. Dia 6 de maio, viu, vamos organizar também juntinho aí. Vai ser o esquenta pro DVD, viu? Dia 21 de janeiro vai ser só o esquenta. Vai ser uma mostra do que vai ser o evento lá na Epap, na área verde. Uma promoção DJ Celso, aliados. Câmara Municipal de Chapecó. Queria aproveitar e agradecer ao Itelmar, da Companhia do Chopper. Tá surdo? Tira turu, tira turu, boa, boa. Tira turu, tira turu, boa. Tá abandonada, abandonada, que não atende o seu lugar. Tirando onda, cheio de barra, achando que eu vou ter doar. Isso aqui já chega, eu vou morar. Agora quem não quer, sou eu. Não te dou falar, sem te chorar. De que você se esqueceu. Fast Cash. Pega, eu sou eu. Não te dou fala, bagulho já temendo bate-mão. Tá toda arrependida, vai comer na minha mão. Pensou que era um cara, mas não é bem assim. Agora papapoubo vai correr atrás de mim. Não pode pra caramba, temendo bate-mão. Tá toda arrependida, vai comer na minha mão. Pensou que era um cara, mas não é bem assim. Agora papapobo vai correr atrás de mim Planeta, gira, gira, sem parar Planeta, gira, gira, vem dançar Planeta, gira, gira, sem parar Planeta, gira, gira, vem This is the best card A feta de corpo, sai de cor Sabajaba de comida, eu sou o que fica e logo cola Eu sou o que fica branca, eu sou o que fica no chão Eu sou o que fica na nova geração Eu vou mandar uma mulher, essa vai para o guerreiro Que tem uma mulher que vai nos cabeleireiros Mas vou tentar real, sabe o que que aconteceu E choveu, cabelo encolheu todinho Vai, sai, sai do chão, sai, sai, sai do chão Vem pra cá pular, o planeta é sua ação Vai, sai, sai do chão, sai, sai, sai do chão Vem pra cá pular, o planeta é sua ação Manhã de tarde à noite até o dia amanhecer Hoje eu vou beijar você Hoje eu vou beijar você Beijo uma vez, beijo de novo O meu beijo é molhado, você fala que gostou Hoje eu vou beijar você Quero ver se você deixa Meu amigo e sua amiga Tão tudo gritando beijo 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 Hoje eu vou beijar você 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 De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer Hoje eu vou beijar você Hoje eu vou beijar você Hoje eu vou beijar você Beijo uma vez, beijo de novo O meu beijo é molhado Você fala que gostou Se me ter agarrado com ela Você para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Fico dois pouco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Passadores, dona, fico e pra dizer como ela é Se me ter agarrado com ela Você para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Fico dois pouco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Passadores, dona, fico e pra dizer como ela é Tá, olha, nariz de tomada Sem bunda, perneta Corpo de milhoca, banguela, orelha Ainda tem uma encravada com o peito Cairo de um caroço na esporte Terceiro, o Fast Car Agora vai embora, assim não vai dançar Chamei dois, gay, rei Bicho, o Macedo, o compadre Que é vindo, partindo, se sal Oi, vaza Aliados, Clube de Som Automotivo e Tani Apresentam Terceiro, o Fast Car Terceiro, o Fast Car Domingo, dia 21 de janeiro Em Nova Itaberaba Pede mais que um urubu canhão Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra vazar Coisa igual nunca se viu E vai pra puxa A chubuxa Tu é sei Nasci, nasci, nasci Eu sou a dona de vida Nasci, nasci, nasci Esse aqui é meu esposo Esse aí, esse é o esposo Nasci, nasci, nasci É assim? Não, não, não Se não Volta só você Nessa festa Mas essa festa é só zoeira Terceiro, o Fast Car É só zoeira Essa festa é só zoeira Essa festa é só zoeira, viu Mulherada, segurança, cerveja gelada Tudo de bom pra você Numa boa E eu, DJ Celso, fazendo som pra vocês Vamos fazer o esquenta do DVD, hein, galera Vai ser o esquenta, hein Vamos lotar aí O campo municipal De Nova Itaberaba E dançando Esse som que é demais A galera Agachando Esquecendo o Fast Car Vem e vai De volta só você Nessa festa Oye, festa lá no meu quintal Que a venga mulherada Que o calibre era geral Oye, festa lá no meu quintal Ode mil vai ter bebida E vai ser muito legal A galera E vai ser mais importante No gente Tomando Weiss Tem que ser mean O Fast Car Tomando Weiss 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal